Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a instalação e configuração da ferramenta Setup2 no Linux CentOS. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico então da ferramenta Setup2, este, no caso esta, é uma tela print da configuração do utilitário de configuração em modo texto Setup2. Sobre, o utilitário de configuração é um utilitário baseado em texto que permite que você faça a configuração do firewall, rede e autenticação em um Linux do tipo CentOS ou derivados. O Setup2 é uma ferramenta para a configuração simples e fácil do firewall, rede e serviços do sistema. Basicamente a instalação e configuração é fácil e rápida, porém, para a instalação da ferramenta é necessário alguns comandos e a configuração manual dos serviços, firewall e rede não é possível mais fazer, sendo gerenciado somente pelo Setup. Se o seu Linux não tem por padrão, você pode instalá-lo usando o yum, o yum. Características técnicas, então, a instalação da ferramenta é feita da seguinte forma. Yum install setup2 system-config-sterisco-tui-ntsysv networkmanager-tui. Setup2 é a ferramenta setup propriamente dito. System-config-sterisco-tui-instala o configurador do firewall e p-table somente. Nt-sysv instala o configurador e gerenciador de serviços de inicialização do sistema, pode ser executado individual. E também, o networkmanager-tui-configura a rede, sendo necessária a execução manual com o comando nm2i, ferramenta para executar sem o setup. No caso da ferramenta networkmanager-tui, é necessária a instalação dela apenas para a configuração da rede. Eu não coloquei no conceito prático como faz a instalação do networkmanager-tui, ou como faz a configuração, pois, no caso, eu já finalizei esse tutorial fazendo essa configuração sem... Enfim, só você que viu aqui no conceito prático como fazer a instalação, no caso, a instalação do networkmanager-tui, está sabendo dessa informação. Porque no conceito prático, eu não coloquei a instalação da ferramenta, nem a configuração dela. Muito bem, então, dito isso, só para avisar, então, para quem estiver ouvindo, que, no caso, eu não fiz a demonstração do networkmanager-tui. Mas, como é muito simples e fácil a instalação, você pode fazer também. E, para executar, nm2i. Se vier nativo do sistema, só executar nm2i que ele vai aparecer. Finalizando, então, a ferramenta é interessante, pois não precisamos mais configurar os arquivos de configuração manualmente. Porém, em alguns casos, a configuração manual é necessária. No caso da ferramenta, não mostrar as placas de rede que tem no sistema. Somente assim é necessária a configuração manual. Se não, o setup é uma excelente solução para a configuração. Pagina de referência, então. Então, CentOS How to Install the Text Setup Utility, canal de base panamaserver.com, do site panamaserver.com. CentOS 7 Text Mode Setup Utility, Setup Command Missing Network Configuration, do site stackeroverflow.com. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração da ferramenta Setup Tool no Linux CentOS. Então, vamos ao conceito prático. Agora, então, no conceito prático da instalação e configuração do Setup Tool, da ferramenta Setup Tool no CentOS, Linux CentOS 7. Eu vou, então, pegar minha máquina virtual com o VirtualBox e vou inicializar ela. Temos aqui um CentOS 7.2 instalado. A gente vai fazer, então, a atualização e a instalação dos pacotes referentes à instalação da ferramenta Setup Tool no Linux CentOS. Vamos aguardar o sistema aqui inicializar para fazer essa configuração. Agora, então, vamos logar como usuário root no sistema. Para fazer a instalação da ferramenta Setup Tool, você vai dar o comando YUM UPDATE com dois E's comerciais. YUM install setup tool nt-sysv ou nt-sysv system-config-asteristico-toe. No caso desse pacote aqui, ele vai instalar o system-config-firewall, o system-config-network-toe. E é isso. Vamos, então, apertar a tecla Enter para fazer a primeira atualização do sistema. Depois, a instalação dos pacotes. Então, temos aqui o nt-sysv, o setup-toe, system-config-firewall-toe. E, no caso das dependências, temos o ip-table-services e system-config-firewall-basin e também o user-mode. Para fazer a instalação, vamos, então, apertar a tecla Y e Enter. E está pronta a instalação da ferramenta Setup Tool. Vamos, então, digitar no terminal Setup. Temos aqui, então, a configuração de autenticação, que a gente pode usar vários métodos de autenticação. Por exemplo, informações do cache, utilizar LDAP, NIS, use o IPA-V2, utilizar o inbind, utilizar as senhas MD5, utilizar a senha shadow, autenticação LDAP, care barrels, usar leitor de impressão digital, entre outras coisas aqui. E também temos autorização local, é suficiente. Próximo, aí ele volta para a configuração. Temos também a configuração do firewall, que a gente pode fazer por aqui também. E os serviços do sistema, que a gente pode fazer também a configuração por aqui. No caso da configuração do firewall, vai ser necessário instalar algumas ferramentas do IPTables. No caso do IPTables Services, que já foi instalado, você também, no caso, vai precisar, além de usar a ferramenta Setup Tool, você vai digitar VIN, barra ETC, sysconfig, IPTables, para fazer a configuração do IPTables. No caso aqui o VIN não está instalado, vou ter que digitar VI mesmo. Então, no caso aqui, você vai configurar, quando aparecer, por exemplo, de usar, no caso, o ETH0, você vai trocar por ENP0, S17 e ENP0, S8. Por exemplo, na ETH1 e ETH0, na antiga ETH1 e ETH0, porque agora a gente tem também, no caso, as ferramentas novas, elas já vêm com essa configuração. Muito bem, então, foi feita aqui a instalação da ferramenta Setup Tool, para demonstração. No caso dos serviços, agora ele não vai usar mais o System Config, ele vai usar, no caso, CHK Config, e o nome do serviço, ON, para inicializar o serviço durante o boot. Por isso que você, quando vai, no caso, digitar Setup, pode ver aqui que nos serviços do sistema só tem dois, o Network e o NetConsole. Então, isso significa que você não vai mais usar esse Setup Tool para fazer essas configurações. E é isso. No caso da ferramenta Setup Tool, agora ela não é mais muito útil, como você pode ter visto. Ela só é útil se você configurar o IPTables, no caso, agora, o IPTables também já não é muito usado. Ou se você configurar, por exemplo, ou, no caso, algum serviço do sistema aqui, é necessário para fazer, no caso, que apareça, no caso, no Setup Tool. Mas, mesmo assim, como você pode ver, não é muito necessário a instalação da ferramenta Setup Tool. Muito bem. Então, era essas configurações para fazer com o Linux CentOS para a instalação da ferramenta Setup Tool, que agora também não é tão útil na versão 7.2 do CentOS. E é isso. Até o próximo tutorial e até mais.